Olha aí gente, o tempo como está hoje. Aqui é a entrada do apartamento que nós alugamos. Aqui é a entrada. Aí aqui fica a entrada que chama Gang, em norueguês, Gang. Aqui tem os fios de eletricidade, todas as coisas sobre eletricidade aqui. E esse guarda-roupa é para a pessoa colocar sapatos e jaquetas, né? Quando está entrando, dá para colocar as jaquetas. Bom, o homem que morava aqui, ele fumava e eu acho que ele fumava aqui, porque está um mau cheiro na casa, que passou para dentro esse cheiro. Bom gente, aqui é a cozinha. Deixa eu acender a luz para vocês. Aqui é uma cozinha. Lembrando que é um apartamento pequeno, que é a cozinha. E na cozinha dá para colocar aqui a sala. Nesse vão aqui, que é a sala grande, dá para fazer uma salinha aqui e colocar uma mesa de jantar. E aqui é o banheiro. O nosso antigo inquilino, ele limpou o apartamento antes de nos entregar a chave. Mas eu vou dar uma limpeza de novo, eu vou limpar outra vez. Esse apartamento aqui, porque está um cheirinho, um mau cheiro, né? E três quartos, né? Esse é o quarto maiorzinho, tem esse guarda-roupa. O segundo quarto. Todos os quartos têm janelas. Esse tem duas janelas, esse quartinho, fica bem iluminado. E esse outro quartinho tem uma janela. Uma janela. Aqui cabe uma cama de casal, que é bem apertadinho. Não, é uma cama de solteiro, né? Na verdade. Então, quando a gente fecha as portas, fica esse pequeno corredor aqui. Mas tudo é bem iluminado. A casa foi construída em 2010, então está nova ainda, né? Bem iluminado, as paredes branquinhas. E as janelas, né? Que ajuda a clarear também. Então, é isso, pessoal. Já mostrei o banheiro. Esse apartamento, nós estamos cobrando... Nós estamos cobrando a mensalidade de nove mil coroas. Nove mil coroas. Porém, eu e meu marido estávamos pensando que a gente podia aumentar para dez, porque apareceram muita gente interessada para alugar esse apartamento. Então, a gente ficou imaginando por quê. Por que tanta gente interessada? Será que se a gente colocasse para dez mil, dez mil coroas, Ia ser bom para a gente, né? Tem internet... Nós estávamos pagando a internet para o cara que estava aqui, mas agora a gente vai mudar. A gente não vai pagar mais a internet. Então, era a internet e a energia inclusa dentro desses nove mil coroas. Olha aqui. E lembrando que são cinco minutos de carro até o centro da cidade de Grimstad. Esse apartamento. Não é distante. Então, gente, hoje eu fiquei pensando, quando eu me levantei, quando eu me acordei, né? De manhã eu fiquei pensando, será que eu deveria fazer um vlog sobre esse dia, como está sendo o meu dia hoje? Ou eu vou só mostrar o apartamento para vocês, falar sobre o apartamento para ficar um vídeo específico e curto? O que vocês acham? Deveria ter mostrado o vlog todo? Coloquem aí nos comentários se vocês acham, teriam achado melhor se eu tivesse vlogado esse dia, incluindo, mostrem o meu apartamento. Bom, mas eu resolvi só mostrar o apartamento para vocês, porque eu sei que tem muita gente que tem curiosidade de saber como são as casas e os apartamentos aqui na Noruega. Eu resolvi, por enquanto, não mostrar a minha casa. Já mostrei um pouco em alguns vídeos, né? Mas não fazer um tour pela casa. Eu não senti o desejo ainda, não tive a vontade de fazer isso. Mas aqui eu resolvi mostrar a sujeira, o grosso. Mas tem... Vou limpar por aqui, ó. Dá uma limpada nessas janelas. Abri bastante, né? Todas as janelas para arejar aqui. Porque está um cheirinho... Está um mau cheiro impregnado nas paredes, sabe? Vou passar um produto agora. Passar esse produto aqui. Um produto dissolvido com água nas janelas. No vidro, não. Só na... Porque está chegando o inverno. Então, a melhor fase de limpar as janelas mesmo, a vidraça, é no verão. Quando está chegando o verão, né? Na primavera. Mas agora... Também não estou afim, não, de... Na verdade, não estou naquele molde de limpeza hoje, não, sabe? Não estou naqueles dias que você acorda com vontade de limpar. Também um tempo desse, né? Frio. Está frio. Ainda mais que eu abri as janelas. Eu estou com roupa de lã. Roupa de lã por baixo dessa roupa minha aqui. Eu estou ouvindo uma música. Não sei nem se está dando para vocês ouvirem aí. Eu coloquei uma música na cozinha. Umas músicas, aquelas... Músicas americanas dos anos 70, 80. E espero que não... Que não saia no YouTube, né? Não saia no vídeo. Senão eles não vão deixar eu monetizar. Não saia no YouTube. Olha aí Gente, como eu falei antes O grosso mesmo, ele tirou Ele limpou Mas ainda tem umas sujeirinhas assim Por aqui Eu vou passar um produto cheirosinho Para ver se tira essa nhata Vou fechar essas janelas aqui agora Porque eu estou aguentando mais esse frio Keep shining Keep smiling Know that you can always handle me For sure That's what friends are for For good times And bad times I'll be on your side Forevermore Olha aí gente Esse produto aqui É da Jordan Jordan É... Ele tem um cheirinho assim de citron A gente coloca aqui Esse aqui é descartável E dá pra limpar as paredes Então eu creio que com isso Vai ajudar a sair Um pouco o mau cheiro Eu já abri todas as janelas Estou com bastante frio aqui Estou com frio Por causa do... Porque eu abri as janelas Aqui por dentro Desse guarda-roupa Depois fazer uma oração Para Deus abençoar esse apartamento Abençoar a pessoa Que vai morar aqui Que dê tudo certo Né? Que afinal de contas Essa pessoa será Nossos vizinhos Tão próximos, né? Então Que essa pessoa também seja Venha ser abençoada E que venha dar tudo certo Com a nossa relação Nosso relacionamento Que a pessoa Seja feliz, né? Nesse lar Agora tá com cheirinho de limpeza Tá com cheirinho de limpeza agora Ele vem Ludo sobre o sol Ludo sobre as nuvens A trombeta posso ouvir Olha aí Louvado seja Deus O coisinha ruim é o tal do cigarro, né? Ele colocava as jaquetas aqui Impregnada Com cheiro de cigarro Por isso que ficou esse cheirinho No apartamento Olha aí, gente Eu sempre gosto de Quando eu tô limpando Lavando a casa Eu gosto de cantar Ou colocar alguma música Só que agora Eu tô usando muito Tempo Pra limpar Porque eu estou filmando Pra falar com vocês E Eu tô gastando Muito mais Tempo Do que eu Eu costumo gastar Então acho que Eu vou parar de gravar por aqui Pra terminar logo Isso aqui Eu já tô há duas horas Já lavando isso aqui Muito tempo Eu quero Tenho outras coisas Pra fazer Não posso perder Muito tempo aqui Né? Mas eu Então é isso, pessoal Se vocês tiverem Alguma pergunta Sobre apartamentos Na Noruega Se vocês tiverem Alguma dúvida Alguma curiosidade Pode me perguntar E eu vou responder Né? Se eu puder Se tiver sobre o meu alcance A resposta Eu vou responder pra vocês Bom, agora eu vou fechar Essa porta aqui Fechar essa porta Daqui E vou abrir essa Pra entrar mais ar Nesse guarda-roupa Vou deixar as portas abertas Pra entrar Um ar Veja que é isso aqui Misericórdia O que é isso? Ah Isso aqui são coisas de Acho que pendurar Cortina Cortina Vou deixar aqui, né? Vai que a nova inquilina Precisa E as coisas aqui Não Deixar aberto Vou abrir essa porta aqui Pronto Deixei essa porta aqui aberta Pra entrar mais ar Neste guarda-roupa Precisando levar Um arzinho Deixei tudo aberto aqui Vou fechar essa aqui De dentro Pra eu não ficar Com muito frio Vamos lá, gente Agora eu vou limpar A geladeira Vou limpar a geladeira Já tá limpa Mas Não perfeito, né? Tem umas coisinhas aqui Dá uma limpadinha aqui Rápida Olha Olha, tem isso aqui também Nos talheres E fui Tá bom Por hoje só Já tá me dando Uma agonia no juiz Esse tempo que eu tô gastando aqui Muito tempo com a coisa só Fechar essa janela agora Olha o tempo como tá, gente Nossa Tá chovendo desde Desde que amanheceu o dia Muita chuva Muito frio Tchau Tchau